Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A manhã de hoje voltou ao seu ritmo normal depois de uma quarta-feira tumultuada. Diversos setores paralisaram as atividades ontem em protesto ao projeto da terceirização. A falta de ônibus e do trens urbi dificultou o retorno para casa de muitos trabalhadores. No começo da noite, o trânsito em Porto Alegre estava bastante congestionado. Na falta de transporte coletivo, muitas pessoas tiraram os carros da garagem, causando lentidão no fluxo. Nas paradas, em torno do mercado público, dezenas de passageiros aguardavam os ônibus da Carris para retornar para casa. Se não vier, vamos subir a Salgado Filho, né? Pegar o Pelo Sudeste, o ônibus ali, que é o que tem para mim. O não funcionamento do trens urbi também mudou a rotina de muitos usuários. Passava das oito e meia da noite e ainda havia fila nos terminais das linhas intermunicipais. Neste terminal de ônibus intermunicipais no centro de Porto Alegre, onze linhas atendem diferentes bairros da cidade de Canoas. Com a paralisação do trem, o número de passageiros praticamente dobrou. Ônibus reservas foram colocados à disposição dos usuários. Além de pagar o dobro do valor da passagem do trem, que custa R$ 1,70, muitas pessoas tiveram que enfrentar a demora e a superlotação dos ônibus. Tudo lotado, tudo cheio, né? Transtorno, cheguei atrasado. Segundo a Carris, 51 ônibus da empresa circularam na capital. Em dias normais, são 345. Ônibus de outros consórcios reforçaram a operação. Já os metroviários descumpriram a lei que determina o funcionamento de 30% da frota. E nenhum trem circulou. Aproximadamente 1.800 integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocuparam uma fazenda na divisa entre Tapes e Barra do Ribeiro no início da manhã de hoje. Segundo o MST, a ocupação marca os 19 anos do massacre de Eldorado dos Carajás no Pará, quando 19 integrantes do movimento morreram durante uma ação policial. Os manifestantes alegam ainda que o plantio de pinos às margens da Lagoa dos Patos é um crime ambiental. A questão dessa área é que ela é uma produção de pinos, ela é toda de produção de pinos, ela não cumpre o artigo 5º da Constituição, que ela tem que ter uma questão social, ela tem que fazer algo pela sociedade. O dono da propriedade acionou a Brigada Militar e deve pedir reintegração de posse nas próximas horas. O Rio Grande do Sul enfrenta com muita frequência períodos estiagem que provocam fortes perdas econômicas. Foi a partir desta realidade que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental realizou o ciclo de debates, repensando o desenvolvimento sustentável. A palestra desta manhã, que ocorreu na Fundação Getúlio Vargas, se concentrou na capacidade de o Estado enfrentar uma crise hídrica nos próximos anos. Não foi um verão seco e, mesmo assim, algumas áreas devem ter perdas de até 30% nas lavouras de soja e milho por causa da estiagem. Cidades como Jaguarão, Erval e Canguçu já decretaram situação de emergência. A seca é um problema histórico no Rio Grande do Sul. Uma das maneiras de enfrentá-la é melhorar o sistema de previsão do tempo. O governo estadual deve investir 10 milhões de reais na recuperação e instalação de radares, que vão coletar informações sobre o tempo 24 horas por dia. O material vai ser analisado antes mesmo de ser distribuído para as entidades que precisam da previsão. A nossa lógica agora é juntar esses esforços, fazer uma cobertura maior do Estado com radares e fazer uma análise dessa informação e divulgar essa informação já analisada. Para agricultores, para comitês de bacia, para defesa civil, para Corsã, para sistema de abastecimento. A estiagem é um dos principais problemas quando se fala em falta d'água, mas não é o único. Rios contaminados por agroquímicos ou pela falta de saneamento e inundações em locais ocupados irregularmente também são causados pelo mau uso da água e podem levar o Rio Grande do Sul a uma crise hídrica. Especialistas discutiram o tema hoje em um seminário organizado pela Associação Brasileira de Engenharia Ambiental. O Estado já vem avançando muito na elaboração de planos. Temos uma proposta de plano estadual, temos diversas bacias com planos de bacia, outras fazendo. Mas a gente ainda precisa investir em tirar esses planos do papel, em transformá-los em ações práticas. Os planos que estão elaborados têm propostas e saídas para superar a crise. Importantes, falta implementá-las. Porto Alegre, na região metropolitana, vai ter mais um dia de bastante neblosidade. Há possibilidade de chuvas isoladas. A tarde faz 25 graus. Guaíba também tem tempo instável. A máxima chega aos 25. Previsão de chuva e pouca variação térmica em Tramandaí. A mínima foi de 20 e a máxima atinge os 24 graus. G1, 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 G1. Veja no próximo bloco. No Dia Mundial da Voz, fonoaudiólogos dão dicas para melhorar a qualidade de vida e a performance profissional. Mãe! Chegou! Boa aula, Guto! Cerepal. Há 50 anos, dando às crianças com paralisia cerebral aquilo que elas mais precisam. Atenção e carinho. Atenção e carinho. Mãe! Mãe! O sol aparece entre nuvens na Serra Gaúcha nesta quinta-feira. O dia começou com 15 graus. À tarde, a máxima não ultrapassa os 22. Variação de nebulosidade no norte do estado. Faz 25 graus em Passo Fundo. Períodos de céu nublado também no noroeste. A máxima é de 25 em Cruz Alta. A dengue preocupa cada vez mais a população gaúcha. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou que os municípios da região noroeste passam por um surto de doença. Conforme o último levantamento das 142 cidades do estado infestadas pelo mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, a maioria é na região noroeste, que acumula 140 dos 237 casos da doença. Caibaté, que fica nas missões, é o município mais afetado. São 84 casos confirmados desde 1º de janeiro. Já na capital, a Vigilância em Saúde emitiu nesta semana o segundo alerta epidemiológico do ano, em função do alto nível de infecção e risco de contaminação pela dengue. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Característica humana básica, ela se tornou um instrumento essencial para profissionais de diferentes áreas. A voz finalmente ganha rosto. Outra opção de cinema é em Marcelo, na sala PF Gastal da usina... Reconheceu? Pois é, este é o Messias Gonzalez, que você escuta todo dia no Manhã Popular Brasileira da FM Cultura. Há mais de 20 anos, a voz é o ganha-pão do locutor, que também é professor de teatro e já foi até cantor de uma banda de rock. Funções que ensinaram o Messias a cuidar do que é importante. Faço exercício de relaxamento, de articulação, respiração principalmente, né? E um cuidado essencial é esse aqui, né? Sempre hidratando ao longo do dia, tomando os golinhos da água, assim, para deixar bem hidratado. Mas não é preciso ir muito longe de um estúdio para encontrar quem também dependa da voz. Seu Demerval ou Genial, como é conhecido, trabalha no Grito há 30 anos. A voz também é um instrumento de trabalho desse moço aqui. Faz cinco anos que Rafael vende maçã, banana e uma porção de outras frutas assim. O dia vai ser de nebulosidade com algumas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul, na região central. Fez 18 graus pela manhã. À tarde, a máxima vai chegar aos 26. Quinta-feira, de céu parcialmente nublado e máxima de 27 em Santa Maria. Mesmo a condição em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam 27 graus. E depois do intervalo, uma reportagem. Uma reportagem especial sobre a reserva Cantagalo, em Viamão. É o local onde vivem índios guaranis. A reportagem vai mostrar como eles preservam as tradições em comemoração ao dia 19 de abril do próximo domingo. Abobrinhas Recheadas. O espetáculo de dança mais engraçado do Brasil. Venha conferir as mímicas de Show das Poderosas em Faroeste Caboclo. Dias 25, 26 de abril e 2 e 3 de maio. Às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Mais informações, facebook.com.br. Abobrinhas Recheadas. Apoio TVE e FM Cultura Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o rapaz que passou pela engenharia para fazer teatro. Comigo, Néstor Monastério. A função do diretor, o cara que está fora, olhando, permite que ele veja as coisas melhor. A gente sempre quis manter a qualidade do espetáculo, por isso que eu acompanho tanto, corrijo tanto. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite. O que é isso? É o seu agente! Você tem que fazer algo, você não tem dinheiro. Por que você me enviar um negócio, escreveu meu memóis? Não é isso que os bactos fazem? O que você acredita no momento, eu só fiz? Eu fiz. Eu fiz. Posso eu tentar isso de novo? Não, isso é muito bom. Vamos ficar bastante ocupado aqui no próximo 30 dias. Você está dizendo que não funciona. A quinta-feira amanheceu com nebulosidade e mínima de 17 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. À tarde, os termômetros marcam 27 graus. Em São Borja, sol e nuvens e máxima de 28. O dia também vai ser de céu parcialmente encoberto em Alegrete, faz 26 graus. Domingo se comemora o Dia do Índio. O censo feito pelo IBGE mostra que a população indígena no Estado não chega a 35 mil pessoas. A 30 quilômetros do centro da capital, a tribo do Cantagalo reúne pouco mais de 200 guaranis. Poucos falam a língua portuguesa. A luta é para preservar as tradições e sobreviver com poucos recursos. Visitar uma aldeia indígena requer mais do que apenas pegar uma estrada. É preciso deixar para trás os nossos valores e entender que estamos conhecendo uma outra cultura. Dia do Índio é dia a dia. Todo dia é dia de índio? Dia do Índio é todo dia. Chegamos na hora da primeira refeição. Dez horas da manhã. Nem todas as mulheres que eu me aproximo falam português. Converso com Geumina sobre o café que ela está preparando. Leite em pó. Qual leite tu prefere tomar? Leite em pó ou da vaca? Eu nunca tomo da vaca. Não. O leite em pó faz parte da cesta básica que a comunidade recebe do governo federal. Outra parte do sustento vem do artesanato. Semente de que? De um campi. 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 É fácil de achar? Sim. Pode me mostrar uma? Já está boa para pegar essas aqui ou não? Estão secas? Sim. Eles vivem numa área de 240 hectares, mas por aqui não há mais caça ou pesca. Plantam, mas reclamam que não recebem assistência técnica para desenvolver as lavouras. Apenas dois dos mais de 200 índios que vivem aqui têm emprego fora da aldeia. O significado do trabalho é diferente para eles. Que consiga recurso para se alimentar a própria família. Nossa vivência é para a gente e as crianças crescerem nas aldeias. Outra parte importante da rotina é passada na casa de rezas. O grupo de pequenos cantores é formado especialmente para se apresentar para os visitantes. Na letra da música, algo como nosso líder maior seja fortalecido todos os dias. Essa casa aqui está sendo construída pela família do seu Pedro. Não é de taquara, como eles gostariam. É de capim elefante. E ela está sendo construída do lado da casa onde a família do seu Pedro mora. Uma casa que foi construída com doações que eles receberam pela venda dos CDs com os cantos guarani. Mas para eles, essa casa aqui não é mais a ideal. Por isso, eles resolveram voltar e construir a moradia deles do jeito que os guaranis sempre fizeram. Quando pergunto para o seu Pedro por quê, percebo o quanto o pensamento não indígena dificulta a interação. Quem responde por ele é o cacique. Não tem como perguntar por que você está fazendo outra casa. Porque a cultura é diferente. Tem que morar nesse tipo, essas casinhas aí. Não tem que ficar dando explicação? Não, não tem. Porque a gente vem aprendendo desde pequeno, né? Então, esse motivo aí ele fez construir essa casinha porque ele tem vontade de morar nas casas tradicionais. O cacique me leva para conversar com um dos mais velhos da aldeia. Pergunto a ele como se sente quando dizem que os índios estão acabando e que não são mais os mesmos. A resposta vem calma, em voz baixa, mas não deixa dúvidas. Nunca será esquecida nossa língua, nossa tradição, a cultura indígena. Para eles acabarem mesmo, só Deus permitirem. Muito bacana, né? E agora vamos falar de esporte. O futebol americano está ganhando adeptos em todo o Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente. Anderson Rodrigues, presidente da equipe do Restinga Head Schools, está aqui conosco para falar um pouco então sobre esse projeto desenvolvido no maior bairro da capital, a Restinga. Como surgiu a ideia de criar uma equipe de futebol americano na Restinga? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a ideia surgiu de um dos nossos fundadores, o Lucas, né? Juntamente com o Daniel e o Jonathan. O Lucas morava em Pelotas, lá ele conheceu esporte através da Universidade Federal de Pelotas. E quando ele retornou para Porto Alegre, ele teve a ideia juntamente com esses amigos de continuar o projeto que ele tinha conhecido lá. Daí eles constituíram a nossa equipe de futebol americano aqui dentro de Porto Alegre. E como o futebol americano se insere então nesse projeto de inclusão social da Restinga? E aí isso aí ocorreu de outra forma. A gente tinha já esse projeto de futebol americano acontecendo, né? De um time só, como o Alto Rendimento, ou buscando o Alto Rendimento. E aí com a chegada do nosso Head Coach, Paulo de Tarso, ele trouxe a ideia e ele tentou inserir essa ideia dentro do nosso grupo ali para a gente distribuir, dar uma contrapartida direto para a sociedade. E aí a gente começou a levar esse esporte, né? Que é maravilhoso dentro das escolas do nosso esporte para o bairro, da Restinga. A primeira partida foi disputada em 3 de novembro de 2013, né? O que mudou então de lá para cá? Ah, mudou muita coisa. Principalmente o nosso conceito de esporte, né? A gente tinha uma noção, tipo, meio que bem mínima do que era o esporte. Realmente, a gente não entendia que tinha que estudar para poder praticar o esporte de futebol americano, porque exige muito estudo. E hoje em dia a gente já tem, com a chegada do Head Coach, claro, que ele estudou lá fora, trouxe os princípios básicos do futebol americano e como ele é praticado aqui, a gente conseguiu evoluir muito. Então é outro time. Qual a situação do esporte aqui no estado? Tem crescido muito? É, no estado, a cada dia vem surgindo uma equipe nova, né? Em Porto Alegre hoje a gente tem, eu acho que, equipado, são três equipes, né? São o Porto Alegre, o Pampx, o Bus e nós. E tem outras equipes vindo por fora. Então ele está crescendo muito, tem o Campeonato Gaúcho acontecendo nesse período agora. Já estamos chegando na reta final. Então ele vem crescendo não só aqui dentro do Rio Grande do Sul, mas como no Brasil inteiro. E quais são os planos da equipe? Disputar alguns campeonatos? Quais? É, o nosso plano é, tipo, a gente vai participar de uma competição no segundo semestre agora, que é a Copa Sul, e a gente continuar com o nosso projeto social, que está dando muito certo, né? Então a gente continuar com esse nosso projeto social e tentar viabilizar um centro de treinamento para a gente poder evoluir cada vez mais dentro do esporte. Ok, então. Anderson Rodrigues, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TVE e uma boa sorte. A gente que agradece o espaço. Muito obrigado. A região da campanha vai ter predomínio de nebulosidade à tarde e à noite. Fez 16 graus ao amanhecer em Bagé. A máxima chega aos 25. Muitas nuvens em Pelotas. Faz 26 graus à tarde. Céu encoberto e máxima de 25 em Rio Grande, no litoral sul. Uma parceria pela vida. A Universidade Fevale e o Hemocentro do Estado fizeram uma campanha que resultou em 300 novas pessoas no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A reportagem é da TV Fevale. Essas pessoas aguardando atendimento talvez não tenham ideia de que possam ser a última esperança de quem luta pela vida. Sentadas ou em pé, elas estão ali por opção. Apenas sabem que a atitude que decidiram tomar pode ser fundamental para a cura de uma das doenças que mais mata no Brasil, o câncer. Eu até não fiz isso antes por desconhecer essa facilidade que é, né? Eu achei que ficava hospitalizado, que era uma função toda. E não é. É muito rápido. Em 15 dias a gente pode até doar de novo, então eu estou disponível para quem precisar. A ajuda que Cíntia fala é sobre a doação de medula óssea. Se antes a distância até o Hemocentro em Porto Alegre era um empecilho devido ao longo deslocamento, agora o problema foi resolvido, porque o posto de coleta veio até Novo Hamburgo. Através de uma parceria da Universidade Fevale com o Hemocentro do Estado, 300 pessoas foram inseridas no Cadastro Nacional de Doadores de Medula. É importante pela proximidade que a gente pode trazer esse tipo de ação à comunidade, no sentido de conscientizar a importância de ter um cadastro de doadores e poder ser um doador de medula, oportunizar aos alunos uma experiência com um tipo de ação e também que eles desenvolvam seus conhecimentos através da conscientização e informando ao público a importância desse tipo de ação. Ser doador é simples, basta ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde. Após preencher uma ficha com os dados pessoais, é coletada uma amostra do voluntário para o Cadastro Nacional de Doadores de Medula. Uma vez cadastrado, os dados do voluntário ficam ativos até ele completar 60 anos. A doação pode ser feita sempre que for encontrado um receptor compatível. O procedimento é extremamente fácil, a pessoa precisa baixar o hospital e fazer uma anestesia geral ou peridural ou raquidiana. Vai ser retirado então dos ossos, da bacia, que é onde tem a maior quantidade desse líquido que se chama a medula e óssea. E nós, então, essa quantidade mais ou menos 10% é retirado. Essas pessoas aguardando atendimento talvez não tenham ideia de que possam ser a última esperança de quem luta pela vida. Sentadas ou em pé, elas estão ali por opção. Apenas sabem que a atitude que decidiram tomar pode ser fundamental para a cura de uma das doenças que mais mata no Brasil, o câncer. Eu até não fiz isso antes por vidas. Eu fico com um sentimento de esperança, né, que eu posso ajudar alguém. Eu sempre digo para eles que é um piquezinho que salva, né. É um piquezinho que pode salvar uma vida. É verdade. Bom, e nós encerramos por aqui. E amanhã você vê a luta dos índios para garantir a posse da terra onde estão seus ancestrais. E em seguida você vê o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã com novas informações ao meio dia e 30. Uma boa tarde. Boa tarde para você. Você deve estar se perguntando Hey, de onde vem a força desses mano? Se for preciso um rio de sangue eu derramo, eu amo O futebol americano Eu sei que você deve estar se perguntando Hey, de onde vem a força desses mano? Se for preciso um rio de sangue eu derramo, eu amo Bem-vindo ao futebol americano É Restinga Redskulls, Redskulls